E aí gente, aqui é o Tio Tio Merdinha! O assunto do vídeo de hoje é... A Capcom tinha problemas com o hardware do Super Nintendo? O porquê de eu ter levantado essa questão, vocês vão saber agora! Para que vocês tenham um bom entendimento no final, primeiro vou falar sobre a Konami. Ela lançou em agosto de 1991, seu primeiro jogo para o Super Nintendo, Gradius III. O jogo ficou ótimo, mas se você jogou pelo menos as três primeiras fases do jogo, sabe o quão ele fica lento com muitos sprites na tela. Já em 1992, a Konami lança Paródias Dark, um jogo de navinha que obviamente faz paródias. Você pode jogar esse jogo inteiro, que você não vai perceber um só slowdown. Ah, e só para dizer mesmo, eu amo a série Paródias. Outro exemplo é Sunset Riders. Você já viu esse jogo dando lentidão? Não. Eu sei que não. É hora de pagar. No final de 1992, a Konami lança Tartarugas Ninjas IV, mais um jogo frenético, sem lentidão. Isso mostra que com o passar dos anos, a Konami estava aprendendo a mexer no Super Nintendo. E isso é ótimo. Mas, será que a Capcom é a mesma situação? Vamos ver agora. Agora vamos passar para a Capcom. No começo ela foi bem elogiada, com seu Street Fighter 2. O jogo tinha umas lentidões sim, mas não atrapalhava. O que podia se notar facilmente é que a resolução é menor que as dos outros jogos. É, por algum motivo, Street Fighter 2 tem barras pretas. Diversos outros portes de arcade da Capcom sofreram do mesmo problema. E isso é estranho. Por que essas faixas pretas, Capcom? Por quê? Quando eu tinha uns 7 anos por aí, eu lembro que eu tinha a fita do Magic Sword. Um jogo um tanto desconhecido que talvez seja até raro. O jogo, apesar de aparentar ser simples, tinha slowdown. Porém, eu era criança e não estava nem aí para isso, né? Também teve o caso de Final Fight. O primeiro nem era de dois players e nem tinha muitos inimigos na tela. E mesmo assim dava slowdown. A Capcom teve até que tirar uma fase da versão do Super Nintendo porque tinha mais fogos na tela. E para evitar essas lentidões, a Capcom colocou pouquíssimos sprites por tela. A série durou até 1995 e ainda assim continuava com o mesmo problema. Mas se tem um jogo que eu não posso deixar de citar, é Super Ghosts and Ghosts. Sem dúvidas, um dos jogos mais lentos do Super Nintendo. Claro que devemos perdoar, já que é um dos primeiros jogos do Super Nintendo e da Capcom para o Super Nintendo. Alguns hackers analisaram o jogo e viram que alguns sprites estavam gastando mais processamento do que deviam. A Capcom para o Super Nintendo fez também uma franquia ótima, Mega Man X. A franquia Mega Man X teve três jogos para o Super Nintendo, sendo que os dois últimos usaram um chip chamado CX-4. Adicionado tanto para fazer alguns efeitos poligonais, quanto para ajudar a Capcom no seu sofrimento para manter os 60 FPS. Pois é, resumindo tudo, enquanto outros desenvolvedores estavam já se familiarizando com o processador do Super Nintendo, que não era um Yamaha, que era usado nos arcades e também foi para o Mega Drive, a Capcom meio que ficou parada no tempo. O único avanço técnico que eu vi ela fazendo foi em Rockman e Forte, lançada em 1997. O jogo tem ótimos gráficos e sprites enormes e não tem tanto slowdown. Então, parabéns aí Capcom, mas você se atrasou demais. Então é só isso, gente. Desse eu gostei, se você gostou, favoritos, se acha que é um dos seus vídeos favoritos e... Continue ligado no Chuchu Mertinha.